Fala o que aconteceu lá, primeiro. Estourou a linha, eu acho que estourou a linha, mano. E aí, vai desenrolando aí, olha o que aconteceu. Nossa, que padora, né? Aí tá muito leve, mano. Aquela varetinha lá fina, a loja. Aí, eu falei pra você não puxar por isso, ó. E agora, pra desenrolar? Não, é verdade, você enrolou a linha. Era pra você enrolar só na... só aquela hora lá. Ele falou, enrola ali, Yuri. Era só aquela hora. Só a mandalinha, só a mandalinha. Vai se picando. Ó a piorinha lá, mano. Short. Vamos filmar já a mandalinha coral. Puta barola. Aí, ó. Nunca puxa a linha por cima, mano. Ó, vai pisar, vai pisar, vai pisar. Vai controlando, vai controlando. Nossa, tá uma máquina. Não tô soltando. Ó a pretinha ali. Mandalinha não, mandalinha não. Mandalinha não, tô amarrando. Ó a pretinha ali, ó. Nossa! Era o meu? Era o meu? Era o meu? Não, não. Você não era preto. Quantos minutos ficou o outro vídeo? Três. Tá bom, por aí junto. O importante é gravar. Vai, Yuri. Daí. Por que ela que você quer tirar a rela? Porque eu acho que foi um pouquinho da chilena, cara. Mas foi quase nada, ó. Ah, Zé. Mas é pra parte, né, mano? Tô guardando tudo bem. Nossa, Zé. Arrelar aquele peixinho, velho. Ó, filma certo, mano. Tem compaixão pro vacilão. Essa rabelinha aí, Yuri. Cadê o outro? Só tem ele? Tá lá. Acho que ele tomou o relo. A raia da raia sumiu também. Só que esse aqui não tá tão da hora igual o seu, não. O seu tá mais da hora. Eu não acho que o outro subiu ninguém mais. Tu não mandou não, né, Vale? Não. Ó o peitão que pega, Yuri, ó. Ele nem gritou. Ó o pato ali. Cadê o outro peixinho? Então, velho. Eu tô morrendo. Acho que os dois fomos juntos, né? Carguei o outro. Foca a câmera, cara, mano. O Babinho não foca, tio. Aí. Caraca, velho. Como assim? Que é, cara? Aquela que é te pegando pro chão, filho? Será que era o que era seu? Não era, não. Aquela ali é rosto. Olha lá, a perguera ali de novo. Ali! 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 Olha! 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 Calma, calma, calma. Você tá muito ansioso. Nossa, aquela raia tá chave, hein? Tá mal legal. E, Yuri, não fica aceso não, senão dá azar. Aí, Lola, aí, Lola. Eu ouviu? Raia abusa? Para que você procura tudo velhinho aí, Yuri. É aquele mesmo cara lá que só queria vir aqui. Mas é, meu? Olha lá, olha lá, olha lá. Eu ouvi aí, Lola. É que eu tô no máximo, mas eu ouvi. Olha o arrastão, Lola. Olha o arrastão. Olha o arrastão. Olha o arrastão, Lola. Olha o arrastão, Lola. Ele virou, Lola. Aí! E aí? Agora, Lola? Agora? Não, não, não. Deixar ele quente. Olha o arrastão, Yuri. Agora, cara. Sobe, sobe. Olha o outro, olha o outro, olha o outro. Olha o outro, cara. Ah! Será que o outro que me pegou aquela hora, Lola? Não foi. Acho que não. Estourou mesmo. Nossa! Você viu? Vi. Não foi, Lola. Ainda bem que não foi. Acho que eu ia tomar. Tá louco. Cabecei. Como que eu ia, Lola? 4x0 contra? 4x0 contra. 4x0 contra, meu. Olha isso, Lola. Olha, ele vira, Lola. Desce, 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 desce. Não, não. Assim, antes não traz. Ah! Rabioleiro! Onde é que tem ido, Lola? Caraca, caraca. Rabioleiro, meu. Só porque tá da hora, Rabiola. Tá vendo, Lola? Parece que só... Não, Dananinha, você toma? Vai, vai! Nossa, velho! Porque tá triscando na linha e não tá indo. Você continua assim, Caio. Calma aí. Calma, calma. Vai gritar. Caraca. Se eu jogo sem vento também, Lola, desvantagem pra mim, banja. Vai gritar. Não! Agora! Olha, não. Caraca, mano. Caraca. Foi da hora, Zé. Na moral, papo reto. A lalaca conseguiu o padeiro Então é isso, bora pro copo agora